Breve no céu, Jesus Há de aparecer em gloriosa luz Todos o vão de ver Naquele dia, então Eu hei de receber De Cristo galardão Ó, que prazer Breve verei O bom Jesus E viverei Em plena luz No linho do céu Eu gozarei De toda dor Por Deus Livre serei Na vinda do Senhor Irei eu receber Do seu eterno amor Repouso e prazer Disso meu bom Jesus Tem me falado Já E da celeste luz De Jeová Breve verei Eu gozarei O bom Jesus Em plena luz Com a dor Por Deus Livre serei Na vinda do Senhor Na vinda do Senhor Desfrutarei prazer Quando o meu Salvador Quando o meu Salvador Em glória aparecer Eis que Ele breve vem Os santos levará Para a mansão de além Donde virá Donde virá Breve verei O bom Jesus Eu viverei Em plena luz No linho do céu No linho do céu Eu gozarei De toda dor Por Deus Livre serei Bele Preciso Nos cantos Lenmont Mudante ry Produção Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o seu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o seu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta os teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos Que a tua visão Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousatear Unção de conquista Unção de multiplicação Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta os teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão E a tua visão Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousatear Unção de conquista Unção de multiplicação Recebe a cura Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousatear Unção de conquista Unção de multiplicação Recebe a cura 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 Unção de ousatear Unção de conquista Unção de multiplicação Unção de conquista Unção de conquista Senhor Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Contemplo a tua imensa criação A terra A terra e o mar E o céu todo estrelado Me vem falar Me vem falar Da tua perfeição Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Quando as estrelas Estão de mim distantes Vejo a brilhar Com o vívido esplendor Relembro, ó Deus A glória cintilante Que meu Jesus Morreu por meu amor Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Olho as florestas Murmurando ao vento E ao ver que tu Plantaste cada pé Recordo a cruz O leio tão cruendo E no teu filho E no teu filho Afirmo a minha fé Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu E quando penso que tu não poupaste Teu filho Teu filho amado Amado por amor de mim Meu coração Que nele tu ganhaste Transborda, ó Pai De amor que não tem fim Então minha alma Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu E quando Cristo amado Meu voltando Vier dos céus O povo o seu buscar No lar eterno quero jubilando a Tua santa face contemplar Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu No mundo busquei Mas não preencheu-me Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão Então você veio e me trouxe pra perto E todo desejo é satisfeito em Seu amor Não há nada, nada melhor, não há nada Nada melhor, não há nada Nada melhor que o meu Deus Não tenho medo De expor minhas fraquezas Defeitos e falhas Não vou esconder Um amigo encontrei O Deus das montanhas É o Deus dos vales É o Deus dos vales E não há lugar Que a Sua graça Não possa mexer Não há lugar Não há lugar Não há lugar Não há lugar Nada melhor Torna o luto e festa, a vergonha e glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Torna o luto e festa, a vergonha e glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar o caminho. O Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Amém. 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 Que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder A honra eterno e mortal Invisível, mas real A Ele ministramos o louvor Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consacramos todo o nosso ser a Ti Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consacramos todo o nosso ser a Ti Consacramos todo o nosso ser a Ti Consacramos todo o nosso ser a Ti É a Ti É a Ti É a Ti É a Ti Uns confio em carros, outros em cavalos Mas eu confio em ti, meu Deus Não é o governo humano, migalhas que oferecem Que vai determinar o acontecer Reinos de abal, crises se instalam Mas continua o mesmo, continua o mesmo Aquele que era, que é e há de vir Continua o mesmo, ele não mudou Eu não confio em homens Sei que o meu Deus jamais falhou E nem nunca falhará A minha vida é dele Nenhuma arma contra ti prosperará Meu Deus me guardará Em ti estou guardado Reinos de abal, crises se instalam Deus continua o mesmo, continua o mesmo Aquele que era, que é e há de vir Continua o mesmo, ele não mudou Eu não confio em homens Sei que o meu Deus jamais falhou E nem nunca falhará E nem nunca falhará A minha vida é dele Nenhuma arma contra ti Nenhuma arma contra ti prosperará O meu Deus me guardará O meu Deus me guardará A minha vida é dele Espírito Santo mora em mim Eu sou tua casa, sou teu lar Fique à vontade para entrar E colocar as coisas no lugar Vivendo vazio, com tudo bagunçado Fechadura só tem no coração de um lado Amor incomparável e bate pra entrar E é por dentro que se abre pra tudo mudar Arruma a casa e faz morada Nunca sentir nesse mundo que se compara A esse amor, a essa paz, a essa vida Deixe ele à vontade e viva Fique à vontade para entrar, ó Deus Vem aquecer meu frio o coração Eu quero você Eu quero você Fique à vontade Pode entrar Aqui dentro é o seu lugar Aqui dentro é o seu lugar Fique à vontade Pode entrar Aqui dentro é o seu lugar Aqui dentro é o seu lugar Consolador, aquele que tudo transforma O seu amor, quando entra, transborda A sua paz no ambiente traz vida Aonde ele está tem liberdade e alegria É mansidão, domínio próprio É dignidade, é bondade, fidelidade Tudo sabe Tudo sabe Ele é santo Ele é santo Espírito do próprio Deus Fique à vontade Aqui é tudo seu E que a vontade para entrar, ó Deus Vem aquecer meu frio o coração Eu quero você Eu quero você Fique à vontade Fique à vontade Pode entrar Aqui dentro é o seu lugar Aqui dentro é o seu lugar Fique à vontade Pode entrar Aqui dentro é o seu lugar Aqui dentro é o seu lugar Fique à vontade Pode entrar Aqui dentro é o seu lugar Aqui dentro é o seu lugar Fique à vontade Pode entrar Aqui dentro é o seu lugar Aqui dentro é o seu lugar Nunca foi fácil Eu já sabia Desde o ventre o meu Deus já me conhecia Era uma história pra não ser contada Mas em tuas mãos eu encontrei a graça Me levantou do chão Me deu o seu perdão Não colocou um fim na minha história A minha vida é manifestação da sua glória Vou superar meus limites Vencer os meus medos Em tempos de crise Olhar pra frente e avançar Eu tinha tudo para dar errado Mas o meu Deus me fez dar certo O que o inimigo planejou Meu Deus com uma borracha apagou Eu superei Eu resisti Eu não parei Sobrevivi Eu superei Eu resisti Eu não parei Sobrevivi Nunca foi fácil Eu já sabia Eu já sabia Desde o ventre o meu Deus já me conhecia Era uma história Era uma história Pra não ser contada Mas em tuas mãos eu encontrei a graça Me levantou do chão Me deu o seu perdão Não colocou um fim na minha história A minha vida é manifestação da sua glória Vou superar meus limites Vencer os meus medos Em tempos de crise Olhar pra frente e avançar Eu tinha tudo para dar errado Mas o meu Deus me fez dar certo O que o inimigo planejou Meu Deus com uma borracha apagou Vou superar meus limites Vencer os meus medos Em tempos de crise Olhar pra frente e avançar Eu tinha tudo para dar errado Eu tinha tudo para dar errado Mas o meu Deus me fez dar certo O que o inimigo planejou Meu Deus com uma borracha apagou Eu superei Eu resisti Eu não parei Sobrevivi Eu superei Eu resisti Eu não parei Sobrevivi Superei Eu resisti Eu não parei Eu estou perdido Eu estou perdido Eu estou perdido Mas o ventre O meu Deus Já me conhecia Eu estou perdido Eu não parei Eu não parei Eu não parei Eu sabe Eu não parei Eu não parei Na presença de Deus derramar Mas só podes fluir O que estás a pedir Quando tudo deixares no altar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então há de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar Maravilhas de amor Te fará o Senhor Atendendo a oração Que aceitar Seu imenso poder Te virá socorrer Quando tudo deixares no altar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então há de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar Se orares, porém, sem o teu coração Ter a paz que o Senhor pode dar Foi por Deus Foi por Deus Não senti Que tua alma se abriu Tudo, tudo Deixando no altar Quando tudo perante o Senhor estiver Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então há de ver Só então há de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar Quando tudo deixares no altar Jesus Cadê você? Jesus Pode entrar Jesus Só vou ficar Se você vier Se você vier Olho para mim e vejo Um pequeno mortal Olho para dentro e penso Não quero ser igual Olho para as minhas mãos Cansei do natural Olho para o meu coração Olho para o meu coração Eu busco o sobrenatural De Deus Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for Se não for Se não for Para te sentir Tira ele de mim Jesus Cadê você? Jesus Pode entrar Jesus Pode entrar Jesus Se não for Se não for Se não for Se não for Eu não for Eu vou Eu vou Eu não preciso Se não for pra te sentir, tira ele de mim Toma as minhas mãos, eu não preciso delas Se não for pra te tocar, pode ficar com elas Eu te dou meu coração, eu não preciso dele Se não for pra te sentir, tira ele de mim Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada Tu és minha morada Toma as minhas mãos, eu não preciso delas Se não for pra te tocar, pode ficar com elas Toma o meu coração, eu não preciso dele Se não for pra te sentir, tira ele de mim Toma as minhas mãos, eu não preciso dele Se tu olhares, Senhor Pra dentro de mim, nada encontrará De bom Mais um desejo eu tenho De ser transformado Preciso tanto do teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao teu Meu mestre Dá-me um coração igual ao teu Coração Coração disposto a obedecer Cumprir todo teu querer Cumprir todo teu querer Cumprir todo teu querer Dá-me um coração igual ao teu Se tu olhares, Senhor Se tu olhares, Senhor Pra dentro de mim Nada encontrarás De bom Mas um desejo eu tenho Mas um desejo eu tenho De ser transformado Preciso tanto do teu perdão Preciso tanto do teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao teu Meu mestre Dá-me um coração igual ao teu Coração Coração disposto a obedecer Cumprir todo teu querer Cumprir todo teu querer Cumprir todo teu querer Dá-me um coração igual ao teu Coração disposto a obedecer Teus olhos, perdoar com Teu perdão Enche-me com Teu Espírito Endireita os meus caminhos Ó Deus, dá-me um novo coração Enche-me com Teu Espírito Endireita os meus caminhos Ó Deus, dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre Disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração igual ao Teu Dá-me um coração igual ao Teu Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre Estamos aqui Clamamos por mais de Ti Nos preparamos para Teu, meu Mestre Para Teu, meu Mestre Vem com um vento impetuoso Vem com fogo e glória Vem com fogo e glória Nos enche-me com fogo e glória Nos enche até transbordar Como um vento impetuoso Manifesta a Tua glória Como um vento impetuoso Manifesta a Tua glória Vem com fogo e glória Vem com fogo e glória Nos enche-me com fogo e glória Nos enche-me com fogo e glória Até transbordar Por mais de Ti Por mais de Ti E o Teu povo clama Por mais de Ti Por mais de Ti Por mais de Ti Eu vou bater, bater Eu vou pedir, pedir Até te encontrar Até te encontrar Eu vou bater, bater Eu vou pedir, pedir Até te encontrar Até te encontrar Vem com fogo e glória Nos venci até transbordar Vem com fogo e glória Nos enche até transbordar Vem com fogo e glória Nos venci até transbordar Eu sinto teu vento soprar A tua glória se manifestar Eu posso ver o teu poder Tomando conta do lugar De braços abertos estou Coração rendido ao teu altar Uma coisa te peço Vem me transformar De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De braços abertos Estou Estou Coração rendido Em teu altar Uma coisa Uma coisa te peço Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser Então vem Vem sem demora Vem com teu poder Vem com teu poder Entre dentro de mim Como fogo Amo fogo em meus ossos, vento em meu peito, entre dentro de mim, de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Amo fogo em meus ossos, vento em meus ossos. Que cuidar de você e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você tá passando. E mandou te dizer que ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Lembrar de todos os livramentos que você chegou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar. Esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. E aí Obrigado.